O governador em exercício, desembargador José Aquino Flores de Camargo, inaugurou na tarde da última sexta-feira o acesso asfáltico ao município de Jacuizinho, na ERS 531. Com extensão de 5,7 quilômetros, a obra, que foi concluída em um ano e quatro meses, teve início em maio de 2013 e incluiu serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização. O valor do investimento foi de 5,2 milhões de reais. Isso tudo com a ideia de que efetivamente isso significa melhoria de vida, aproximação, que as pessoas tenham acesso aos bens da vida. Então uma conexão com a cidade, com a conexão com a estrada, proximidade de Salto Jacuí, proximidade da facilidade de acesso às outras localidades, isso significa melhor escoamento da produção, significa interação. A estrada já vem sendo usada pela população desde maio e restavam apenas alguns detalhes de sinalização para sua inauguração. O desenvolvimento da nossa região está sendo alavancado hoje. É daqui para adiante que continua o progresso de Jacuizinho. O progresso esse foi iniciado há muitos anos atrás.